Sempre fui apaixonado por café, desde bem cedo. Sempre foi um sonho de ter uma lamuzó. Um dia eu consegui realizar, reformando uma máquina usada, bem antiga. A máquina de café express é o coração de uma cafeteria. Acho muito, muito importante pesquisar e escolher o mais cedo possível a máquina que combina com você. Se você pretende fazer um café de altíssimo nível, precisa também de uma máquina de expressa de altíssimo nível. Por exemplo, lá na Amazônia é uma fabricação artesanal subpedido. Então a fábrica tem uma lista de espera entre três, depende da época, três até cinco meses de lista de espera. E mais um mês, mais um mês para contar para fazer a importação via aérea. A situação no Brasil é fantástica. Uma produção de café e o mercado de consumo de café no mesmo país, dentro de uma distância muito pequena. Um mercado gigante de consumo é Estados Unidos, mas apenas uma produção mínima. do Havaí não tem produção própria. Ou Europa, Nova Zelândia, Austrália, a mesma coisa. Consumo muito grande, mas não tem produção de café. Então o Brasil é muito privilegiado de ter as duas coisas dentro do mesmo país. E aí E assim ficou pronto.